A gente vai dar o foco falando de leptospirose, tá? Logicamente, quando a gente fala de leptospirose, é uma doença que não é restrita, a gente vai dar o foco parte em bovinos hoje, mas logicamente não é restrita a essa espécie, tá? Como vocês sabem, leptospirose é considerada uma zoonose, inclusive há casos tanto em humanos, como também em diversas espécies de animais, inclusive animais de companhia, cães, são muito susceptíveis à leptospira, como também tem um grande impacto na sua inocultura também, tá? Quando falam em infecções por leptospira, causando problemas reprodutivos graves. E eu começo essa parte das doenças em bovinos justamente abordando as quatro principais causas, enfim, infecciosas de problemas reprodutivos em bovinos. A leptospirose é uma delas, uma grande importância, muito grande, mesmo obtendo vacinas, tendo todo um esquema vacinal que protege, tem uma alta eficácia aí na população de bovinos, mas mesmo assim ela vem apresentando casos e isso acaba sendo frequente, né? Você não tem regiões livres do quadro, as de regiões que são predisponentes, a gente vai entender isso falando dos fatores de risco, tá? E assim como a leptospirose, o próximo assunto que a gente vai falar é brucelose, que também é uma outra zoonose, né? É importante aí, tem um programa nacional de controle e erradicação de brucelose, que é conjunto com tuberculose, apesar de tuberculose não ter problema reprodutivo, mas são duas das principais doenças, principalmente na cadeia leiteira, né? De produção em bovinos, tá? Mas a gente começa primeiro falando das bactérias, depois a gente vai falar das doenças virais e reprodutivo, que é a IBR e a BVD, tá? A leptospirose, falei pra vocês, né? Tem obviamente esse nome em decorrência do agente etiológico, que é a bactéria do gênero leptospira, né? Então a leptospirose, ela é uma zoonose de grande importância, tá? Que acometem, obviamente, uma população, tem um impacto econômico muito grande na parte de bovinos, considerando animais de produção, e principalmente suínos, tá? Mas a parte de bovinos com foco mais relacionado às doenças produtivas e bovinos, na aula de hoje a gente vai focar na parte de bovinos. Leptospirose em cães e gatos, especialmente envolvendo seu caráter zoonótico, vocês vão ver na disciplina de zoonoses, tá? Com o professor Inácio, tá bom? Então o prejuízo econômico está associado à infertilidade, a caso de aboto, né? Nascimento praticamente de animais, bastante frágil que morre aí nas primeiras 24 horas, o que muitos autores chamam de natimotos, né? E mesmo um animal infectado, mesmo se ele não tem o status, por exemplo, não é um animal em gestação, não é um animal preenho, a leptospira obviamente causa um impacto grande, prejuízo econômico em decorrência da baixa produção, né? Então o animal infectado, ele tende a ter uma baixa conversão alimentar, ele tende a ter uma produção leiteira, um ganho de peso muito ruim também, né? Foge um pouquinho dos valores normais de um plantel, por exemplo, tá? Pois não, tá bom, vou devagar, tá? Então o prejuízo econômico, obviamente a importância econômica, é problema reprodutivo, tá? Mas logicamente isso não é uma condição somente de animais preens, tá? Ou que estão sob manejo reprodutivo, é que essa doença é importante, tá? Tem a sua impacto com relação à produção, na bovinocultura leiteira, como também de corte, tá? Não foge um pouquinho de ser uma doença exclusivamente reprodutiva, ela tem maior impacto, mas também em outras situações também, tá? Outra questão que causa uma importância e que justifica até a manutenção, é o que você tem casos sempre acontecendo de leptospirose e que faz com que seja uma doença comum, tá? No Brasil, como também em outros países na América do Sul, é a dificuldade de diagnóstico, tá? Hoje se tem, mesmo com a vacinação, o diagnóstico geralmente se baseia em um diagnóstico sorológico, né? Já por quê? Porque os sinais clínicos, eles são inespecíficos e muitas vezes passam desapercebidos pelo produtor. Então, né, mesmo com o veterinário, mesmo com o tratador que está diretamente associado ali na lida diária com o animal, é difícil, porque muitas vezes os sinais são brandos. E quando que você tem o sinal clínico característico associado a isso? Quando você já tem uma doença já em curso, já bastante adiantado, que a gente vai falar isso principalmente na patogenia, tá? E outra questão bastante importante, que a gente fala de leptospirose, principalmente da etiologia, que é a leptospira, é essa relação do agente infeccioso com o hospedeiro. A gente vai ver que a leptospira, a principal espécie é a interrogan, ela vai apresentar uma grande variabilidade genética, tá? A leptospira é uma das bactérias, um dos genes bacterianos que apresentam o maior número de variantes genéticos, tá? Esses variantes genéticos também são denominados sorovares ou sorovariantes. Então, cada sorovar ou sorovariante tem relação de adaptação com determinado tipo de hospedeiro. Por exemplo, existe um sorovar que é um dos mais importantes, mais prevalentes no Brasil, chamado sorovar rádio, tá? O sorovar rádio, ele é comum, muito encontrado em uma população bovina. Então, uma grande parte dos bovinos são, entre aspas, naturalmente infectados. E são reservatórios desse tipo, desse sorovar de leptospira. Então, muitas das situações onde você tem a presença desse sorovar, que é muito comum em bovinos, isso não significa que ele não vai causar doença em bovinos, mas requer uma adaptação a esse tipo de hospedeiro. O que muito acontece, por exemplo, é o que se vê principalmente em casos em humanos, decorrência da sua caráter de zoonose, é, por exemplo, quando você tem um contato com o sorovar ao qual o organismo não é adaptado. E o ser humano é um dos mais susceptíveis a mais variados sorovares. Então, é muito comum, e provavelmente vocês já ouviram falar, perdão, dos casos da leptospirose, justamente em ambientes onde você tem enchentes, em cenários associados a isso, alagamentos. Então, por quê? É a questão da urina do rato, é isso que todos associam. Leptospirose, também é a bactéria eliminada pela urina do rato, e quando você tem enchente, alagamentos, você tem a possibilidade de transmissão para os seres humanos. É verdade. E isso também não se restringe somente ao humano. Então, essa foto aqui, essa figura aqui à direita, onde o animal tem acesso a uma área alagada, é um dos principais fatores de risco para a manutenção da leptospira também. Seja a leptospira sendo mantida nessa área impulsada, nessa área alagada, como também no próprio solo, no próprio pasto. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Tudo bem? A gente vai entender um pouquinho mais essa relação a gente hospedando e fala de etiologia. Bom, etiologia, lembrando um pouquinho da micro, é o gênero, um organismo espiralado. É praticamente a principal espécie aí dentro do grupo das bactérias chamadas espiroquetas. É o gênero leptospira. Então, o gênero leptospira, ela tem uma forma espiral, que tem a sua motilidade em decorrência dessa própria rotação que ela faz, como se fosse uma, um saca-rolha, do qual poder penetrar na pele, logicamente com microfissuras aí ela consegue penetrar, cair na circulação, muitas vezes aí determinar a sua colonização. Então, são bactérias aeróbicas, catalase oxidada positiva, tem aí o comprimento em decorrência da própria forma. Isso acaba facilitando a penetração, facilita também a colonização de determinados tecidos, e a invasão dessa bactéria do meio externo para cada vez de parte, membros e órgãos mais internos no organismo do animal. A gente vai falar disso também na patogenia. E a leptospira, conforme eu já adiantei para vocês, ela tem uma alta variação genética, variabilidade genética. Existem muitas subespécies que hoje são consideradas chamadas de sorotipos ou sorovares. Dentro desse sorotipo, esses sorotipos são organizados em sorogrupos. E hoje, já são descritos mais de 230 sorovares. Isso é muita coisa. Frente quando a gente fala com relação à leptospirose, já que é uma doença que não restringe somente a bovinos. E quando a gente fala em diferença de sorovares, significa o quê? Que há uma variação quanto à estrutura da leptospira, principalmente relacionada aos antígenos de superfície. Perdão, gente. O garganta está feio. É bom que quando vocês ouvirem a gravação mais para frente, vocês acordem cada tossida que eu dou. Mas está difícil. Bom, então, obviamente, quando você tem modificação aqui do antígeno de superfície, isso daqui reflete em indução de produção de anticorpos específicos também. Então, é sorotipo, sorogrupo, justamente com relação a diferenças, diferentes antígenos de superfície. Isso daqui tem uma importância fundamental para estabelecer uma medida de prevenção para um determinado local, para um determinado IPS. E o que isso a gente, inclusive, já discutiu quando a gente falou de algumas enfermidades de cães, principalmente, que tinham vacinas, principalmente associadas aos diferentes sorovares que compõem uma vacina, que seria a V10, a V8, associada à vacinação para cães. Então, a gente vê que isso daqui, a identificação, a gente fala, a questão de fazer um inquérito soro-epidemiológico em relação a quais os tipos de sorovares presentes numa região, isso é muito importante, até para justificar o emprego de colocar ou não um determinado sorovar, ou antígeno, desse sorovar numa vacina ou não. Isso acaba o que justifica, muitas vezes, de você ter mais sucesso de uma vacina nacional feita com estudos de qual sorovar mais prevalente aqui no Brasil do que você importar uma vacina que é baseado no sorovar mais prevalente que seja, por exemplo, Estados Unidos ou na Europa, que não são os mesmos presentes aqui. Isso acaba determinando uma maior especificidade para a questão da vacina, da ação imunogênica da vacina. Então, aqui eu apresento para vocês quais são os principais, não só a espécie, mas principalmente os sorovares, que eu destaquei aqui em vermelho, que estão presentes nas principais espécies de animais de produção. Então, note que tem bovinos, ovinos, caprinhos, suínos e equinos. Existem sorovares que são naturais, essa espécie, que é considerado hospedeiro primário. Então, por exemplo, bovinos, a gente vai ver que o sorovar rádio tem como próprio hospedeiro primário ou hospedeiro natural o próprio bovino. Então, isso faz com que esse bovino tenha uma maior adaptação a esse sorovar rádio e vice-versa. Então, muitas vezes, a doença por parte do sorovar rádio ele tende a ser mais brando dentro do animal que esteja imunologicamente competente, por exemplo. Agora, se esse bovino acaba sendo infectado por um sorovar, por exemplo, pomona ou equitério hemorragem, cujo hospedeiro primário e hospedeiro natural são outras espécies de animais como suínos e roedores, há uma tendência de você ter um quadro clínico mais grave pela dificuldade de adaptação entre o hospedeiro e esse agente também. Então, notem, não é que, igual eu falei para você, tem de ter uma doença mais severa, mas isso não significa que mesmo ser infectado pelo sorovar, cujo é natural dele, entre aspas, naturalmente, ele vai ter infecção sim. Porém, a tendência é de durar um pouco mais tempo e ser mais longo e não tão severo. Isso é a mesma relação que eu faço para vocês quando a gente fala de ovinos, caprinos, suínos e equínos. Então, aqui é muito importante a gente relacionar para vocês entenderem quais são os principais sorovares de cada espécie animal aqui de produção e quais são os hospedeiros naturais desses sorovares. Então, um bovino que apresenta o sorovar rádio, ele, obviamente, é uma espécie natural, o hospedeiro primário, o hospedeiro natural desse sorovar. Agora, um bovino, quando infectado o sorovar pulmona, esse bovino, ele vai ser o hospedeiro natural? Não. A gente considera ele chamado de hospedeiro acidental. Tá? Então, o que que distingue o hospedeiro natural do hospedeiro primário de hospedeiro acidental? É a questão da adaptação do sorovar à espécie animal. Entenderam? Entenderam? Tá? Por exemplo, sorovar canícola, ele é comum cujo hospedeiro natural primário, onde você tem maior quantidade, maior presença, é na população de cães. Esse bovino pode ser infectado pelo sorovar canícola? Pode. Só que esse sorovar canícola, bovinos, tem pouca adaptação. Significa o quê? Que ele vai ter uma doença, acredito, mais severa. Então, se a gente for analisar a relação hospedeiro com o agente infeccioso, esse hospedeiro é considerado um hospedeiro acidental do sorovar canícola, não é próprio dele. Enquanto que o hospedeiro primário é algo próprio ou que seja comum, entre aspas. A doença vai ser mais grande. Se ele é canícola, então a doença vai ser mais grande porque ele não tem adaptação. Exatamente. É isso mesmo. No caso, se for aquele do rádio, então a doença vai ser branda. Tende a ser mais branda. Isso num indivíduo imunocompetente, meu irmão. O canícola vai ser agressivo para os bovinhos. Isso. Esses que são os mais comuns, eu colocando para vocês. No caso, o cabrinhos, ele não vai ser tão grave quanto os bovinhos? Não, vai ser também. Por quê? Porque o canícola, o próprio nome já dá, em caso do hospedeiro natural, onde ele tem uma adaptação maior, são em cães. Então, aqui seria o inverso do que o Alberto falou. Em cães, ele tem como hospedeiro natural, tende a ter uma infecção mais branda. Bem assim como o pulmona, por exemplo, que é em suínos. Mas vocês notem que em todos eles, pessoal, apesar de você ter aqui o equino, que é um dos poucos que não é considerado um hospedeiro natural, só com exceção, o sorovar bratzilava, notem que mesmo o sorovar ao qual essa espécie animal é adaptada, como por exemplo, bovino, sorovar rádio, ele está grifado aqui, por quê? Porque está envolvido em casos da doença. Ovinos, o pulmona, que seria o principal, mas mesma coisa com relação aqui, em ovinos, seria também, não tem uma certa adaptação, é um dos mais susceptíveis assim também como equinos. Mas por exemplo, suínos, cujo próprio sorovar pulmona é a adaptação, então suíno é um hospedeiro natural, mesmo assim, ele está destacado aqui porque acontece, você tem as doenças causadas. Esses anos causadas tem mais prevalência. Isso, exatamente, são os mais prevalentes. pode ser infectado por qualquer sorovar. Exatamente, pode, pode, não tem, digamos, você não tem ao ponto de você ter uma barreira completamente ou ser totalmente imune a algum sorovar. Só é imune com relação, tem essa questão, só é imune com relação quando você é animal, é imunizado, aí sim, gatos. Gatos seriam os animais mais resistentes que se tem com relação a leptospira. Dificilmente eles são veiculadores ou transmissores do leptospira. E depois da falta de adaptação e eliminação constante aí, parte disso. Tudo bem, pessoal? Então, principalmente bovinos e suínos, é importante a gente entender quais são os principais sorovários. Pomona, notem que estão presentes aí na maioria das espécies de produção. é um dos mais patogênicos, um dos mais distribuídos no Brasil aí também, mais prevalentes. Tá bom? Sim. Inclusive vem de outro, por exemplo, de quitéria hemorragia, vem pulmona, vem o canícola. Muito associado aí. Para a leptospira, associa-se muito à questão de quanto mais a pureza da raça mais suscetível. Eu não vi nada assim, eu já vi um eu desconheço. Não sei, eu também não tenho, não desconheço. Tem, tem essa relação. Até por isso está incluído uma, uma sorová que é importante a questão dos roedores que é que terem hemorragia. Por esse hábito também, leva em consideração os fatores de risco daquela espécie também. Tá? Bom, quando a gente fala de epidemiologia, logicamente, a leptospirose, ela já tentou, já tentaram associar, obviamente, ao principal fator de risco quando a gente fala de bovinos, que é o quê? A área lagada. Então, obviamente, meses onde você tem uma alta taxa, uma grande concentração onde concentra as chuvas no local, tende a ser a época onde você tem maior número de casos, uma maior facilidade de transmissão. no entanto, obviamente, a gente mora num país onde a influência, as mudanças climáticas são cada vez mais frequentes e onde a gente praticamente não tem distinção entre a sazonalidade, principalmente, se a gente vem de uma defasagem muito grande na questão de chuvas, isso logicamente tem aumento ou diminui decorrência da importância regional. se a gente for relacionar, então volto a falar brincando com relação, a gente pega e está no brejo do Paraibano, é totalmente diferente, obviamente, você tem maior índice pluviométrico aqui, isso facilita, você tem maior número de casos comparado, por exemplo, o setão do estado, óbvio, com relação a isso. Mas, principalmente, os dados epidemiológicos, eles têm uma escassez com relação de, digo assim, de determinar, de provar essa sazonalidade da leptospirose, por quê? Porque a maior parte dos inquéritos sobre o epidemiológico são realizados, principalmente, na região sudeste e também centro-oeste do estado, onde você tem épocas mais definidas a questão de pluviosidade e, mesmo assim, está tendo essa alteração. Então, já tentaram associar com relação ao clima temperado e regiões na época do outono e inverno, isso, obviamente, em hemisfério sul. E clima tropical, por você ter uma alta variabilidade justamente na estação de chuva, quando você tem, ou mesmo você tem a possibilidade de ter alteração dependendo do ano, dependendo da época. Então, a distribuição está associada, sim, à pluviosidade, porém, não tem época correta, certa do ano, para que isso ocorra. Tá bom? Mundialmente falando, de acordo com o Sorová, mostro aqui para vocês, nos Estados Unidos, 29% dos casos, isso daqui foi um estudo que foi feito em 2011, isso, um levantamento que foi feito primeiramente nas regiões altos produtores, na região do Texas, ali, primeiramente no sudoeste do estado, do país, dos Estados Unidos, 29% do Sorová encontrado for rádio e 23% pomona. Então, isso é muito significativo justamente por isso. Então, tanto é que a gente for pegar uma vacina importada associada aí, normalmente, para a imunização de bovinos, é Sorová rádio, pomona, canícolis, se não me engano, tem a hectéria hemorrágica também, tem uma outra, Sorová rádio, o Ulf, também, que é bastante importante associado. Mas, no Brasil, a coisa muda. No Brasil, é necessário, inclusive, a gente fazer um levantamento por região geográfica e também dentro de cada estado, porque isso tem modificações. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui é um dos estudos mais completos que já foram feitos, isso em bovinos, porém, esse é o último estudo que foi feito que foi em 2001, sendo que os dados coletados foram de 1984 até 1997. Então, será que não mudou nada com relação à prevalência e principalmente qual é o Sorová mais prevalente nas regiões? Obviamente que mudou. Então, se a gente for pegar as relações, a gente for ver aqui onde estão esses pontos, onde estão essas manchas aqui, em azul aqui no mapa do Brasil, vocês podem observar que grande parte situa-se ou, provavelmente, o estado de São Paulo, acho que também porque foi utilizado lá, foi feito um estudo na USP lá, então, pela facilidade de coleta, acho que a questão de logística, coleta de propriedades e tudo mais, mas uma das áreas mais investigadas foi essa daqui no OE, o oeste do estado do Mato Grosso do Sul, que é justamente a região de Pantanal, a região mais alagada no país. e tem a questão de sazonalidade, então, notem que o estudo focou, mas provavelmente ele foi distribuído em outras regiões de outros estados brasileiros e cada estado foi feito uma soroprevalência de qual era o sorovar mais encontrado ali. Então, foi listado os estados que foram investigados e se a gente for pegar, por exemplo, veja a importância do sorovar rádio, 100% foi feito e observado do sorovar rádio no estado do Rio Grande do Norte e ele, notem, que é o carro-chefe de todo sorovar encontrado em todos os estados brasileiros, pelo menos quem foram incluídos nesse levantamento. Então, o sorovar rádio acaba sendo sempre o carro-chefe. Se a gente for pegar o estado da Paraíba, rádio, ectéria hemorragia e piógenes, o pirógenes, melhor dizendo. O pirógenes, ele passa a ser o sorovar vacino encontrado também em bovinos, mas ele não tem uma importância tão grande e nem se justificou. Notem que a ser incluído, seja em vacinas e tudo mais, mas justifica sim ser incluído uma vacinação no estado, por exemplo. 20% já foi associado à questão desse sorovar. Então, ectéria hemorragia e pirógenes foram encontrados conjuntamente. Então, notem que a maior porcentagem do pirógeno é do Brasil inteiro. Isso não é significativo, altera de diferença para estabelecer, seja um esquema vacinação ou mesmo um estudo mais aprofundado comparado a outros estados. Por exemplo, Rondônia, falei o segundo não, o segundo estado, pirógeno, 33% é significativo, mas se a gente for observar em outros estados, como por exemplo São Paulo, o carro-chefe é rádio e o wolf, principalmente. Então, o que eu quero mostrar para você, professor, vou ficar tentando decorar qual é a prevalência disso aqui? Não. Quero mostrar para vocês justamente que a soroprevalência tem influência muito grande regional. Então, características regionais, seja elas de produção, de clima e ambiente onde esses animais vivos, interfere na manutenção do sorovar. Está certo? Tanto é que, por exemplo, a gente pega o estado da Paraíba, ectéria hemorragia, a gente observa que não apresenta ectéria hemorragia em outros estados. Goiás, por exemplo. Isso é significativo, você tem uma relação, principalmente por quê? O que está associado à maior prevalência de um sorovar em região? A hospedeira, um natural. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o rádio, a maior parte é bovinos, obviamente. Então, se estudou bovinos, seria completamente um paradoxo se a gente não encontrasse o sorovar rádio, obviamente encontrou, em relação a isso, ele é encontrado. O sorovar o ovo também que entra em bovinos, mas você pega ectéria hemorragia, e notem aqui que o pomona, que é de suíno, teve pouca relevância, mas no estado do Rio, no Minas Gerais. Agora, a gente for pegar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que é o principal estado produtor de suíno, você nem vê a presença nesse inquérito de soroepidemiológico. O professor, tem algum mapa lá atrás, que tem alguns estados que não tem repressão aqui? Não, não. Provavelmente foi que não entraram, não tiveram como fazer a coleta no estado. Você pega o Acre, né? Mapá, Roraima, aqui, por exemplo. Aqui acho que foi mais a região do Brasil, porque lá no sertão... É, você tem bem aqui, um pouquinho aqui, mas é mais Dona da Mata, tem aqui parte do Cariri também, mas... É, muito pouco. Tá? E, logicamente, concentrou mais nos estados próximos, ali que é onde é a fonte de estudo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Norte do Paraná também, apesar de ter sido pouco um dos principais estados produtores, mas tem essa sua relação aí. Tá bem? Dúvidas, pessoal, com relação à prevalência, soroprevalência? Não? Bom, quando a gente fala de transmissão da leptospira, tá, pessoal? Ela é... Tem uma transmissão vertical, como também transmissão horizontal. Então, a transmissão está muito associada com a presença do hospedeiro natural, reservatório, tá? Que facilita ou transmite para o hospedeiro ocidental. Então, ela pode ser transmitida principalmente, aí vem dos principais amostras clínicas para identificação direta da leptospira, é a urina, tá? A urina contaminada, infectada pela leptospira, é o que seria a principal via de eliminação, principal forma aí de transmissão horizontal, tá? Mas também, falei para vocês, existe a transmissão vertical, seja ela transmissão venérea, que determina a passagem aí por parte da leptospira, decorrente do seu alto caráter invasivo aos fetos, né? E também animais podem adquirir também a leptospira que vai ser transmitida pelo leite. Então, a leptospira entra sim em possível agente ser transmitido para os humanos via produto de origem animal, né? Então, a questão também do tratamento do leite, né? Conforme usinas de beneficiamento, visa também eliminar leptospira presente no leite também, tá? Importante, você vê isso na disciplina de inspeção de produtos de origem animal e também tecnologia, tá? De produtos de origem animal. É importante a canção à leptospira, tá? Mas a principal via de transmissão é a urina. Então, a urina, obviamente, o animal vai urinar, vai contaminar solo, vai contaminar água, né? Então, tem a questão também de contaminação, que eu digo de questão da forragem, alimentação da água, o próprio animal bebe. E sempre lembrando a questão que eu falei para vocês, eu mostrei naquela foto no início, é a área alagada, é um dos principais fatores de risco, tá? Isso na bovinocultura. Tudo bem? E quanto mais intensivo esse manejo, né? Depois você tem, por exemplo, uma criação intensiva de bovinos, a maior aglomeração. Então, isso tende a também ter maior número de transmissão também. Por você ter maior contato com aquela urina contaminada no ambiente, com isso você tem ingestão, principalmente ingestão da leptospira. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, com relação à transmissão? Não? Vou falar a questão da patogenia, né? Outro ponto que eu falei para vocês, que existe a passagem, né? Você tem a via transplacentária de infecção aí vertical. E, obviamente, um dos problemas causados pela leptospirose, né? Com relação à leptospira, é a morte fetal, muitas vezes, que acondiciona em um aboto, tá? Mesmo o animal infectado, que tem aí, que nasce sem problema nenhum, obviamente, todo o trato reprodutivo da vaca, da fêmea, ela está contaminada. Inclusive, restos placentários, fluído placentário. Então, todo aquele conteúdo eliminado durante lá o nascimento, né? Do animal, tudo aquilo acaba contaminando o solo, contamina o ambiente cheio de leptospira, tá? Então, restos placentários, o próprio animal infectado, seja ele expulso, o resto de um aboto, ou mesmo o nascimento e a morte em seguida, tá? Considerado o animal natimoto, deixe esse ambiente contaminado, tá? E é justamente esse ambiente contaminado que o animal susceptível entra em contato, que ele vai ingerir, né? Esse, esse, um alimento, seja ali uma água que acabou sendo contaminada por esses fluidos, por esse material, ou mesmo, ele vai entrar em contato numa área alagada, que seja a presença da urina, ou mesmo também desses restos placentários, de fluido placentário, e queira ou não queira, né? Bovino, você tem uma alta possibilidade de você ter micro lesões, seja em casco, cora de casco, ou pele, né? Ali do membro. Então, sempre você vai ter uma pele lesionada, tá? Menos se o animal seja criado em chão de veludo, mas você tem praticamente microfissuras e essas microfissuras ou pequenos ferimentos são considerados a porta de entrada para o leptospiro. Tá? Digo. Vai ser positivo, vai ser infectado, infectado, tá? Bem? Então, entra aqui a porta de entrada, mucosa oral, mucosa nasal, tá? Conjuntiva também é uma porta de entrada. E se a gente já vê a possibilidade, capacidade invasiva da leptospira de entrar em pele lesionada, o que dirá em mucosa, onde a proteção é menor ainda, né? Então, a leptospira, ela tem a sua proteção, como se fosse o saca-rolha, ela consegue penetrar no tecido, tá? em mucosa, em mucosa, onde carece justamente dessa parte, dessa queratina e todo esse epitélio cutâneo, e por ser uma forma muito exposta, no tecido, é muito mais fácil a penetração, tá? Então, a leptospira, ela penetra em mucosa ou pele lesionada, vai ter um período de incubação, que isso daqui varia em decorrência da estatus imunológico do animal, tá? Como também da dose infectante, ou seja, da concentração de leptospira que esse animal entrou em contato, tá? Logicamente, quanto maior a concentração de leptospira, maior a quantidade de agente ali entrando em contato, invadindo esse tecido e chegando nesse animal, e se esse animal tiver um status de imunodeficiência, o período de incubação tende a ser o quê? Menor, né? Que pode ser aí de três ou a vinte dias quando seria o cenário contrário, onde você tem uma baixa dose infectante e o animal imunocompetente, tá? O que seria esse período de incubação? Essa bactéria, ela está ainda se duplicando em tecidos ali do mucó, tecido subcutâneo, ao ponto de ele ter uma maior concentração, você ter uma duplicação bacteriana e aí ele cair na corrente sanguínea, tá? Uma vez que essa bactéria cai na corrente sanguínea, você já ocorreu aqui, não seria uma replicação primária, que a gente vem falando da doença viral, mas seria o quê? Uma forma de amplificação ainda da bactéria. Uma vez que ela entrou no organismo e a leptospira tem essa característica, ela não é uma bactéria bastante exigente nutricionalmente. Então, o próprio substrato ali de pele, de mucosa, ou mesmo tecidos subcutâneo, já é suficiente para essa bactéria poder já começar a se duplicar, tá? Uma vez duplicado, aumenta a concentração, ela cai em corrente sanguínea, pela carapacidade, também invasiva dela, acessa a parte do, né, do, acessa a parte ali do, né, do parto do endotelio vascular e cai na corrente sanguínea. Uma vez caiu na corrente sanguínea, vai para tudo que é órgão, tá? Indo para fígado, baço, rim, extrato genital, olhos, por exemplo, até sistema nervoso central. mas principalmente os órgãos mais vascularizados, né, que tem maior aporte sanguíneo. E entre eles estão qual aqui? Principal, rim, tá? Os rins que vão determinar aqui a print, que seria a principal forma de eliminação, é o órgão mais acometido em decorrência do grande volume de sangue que ele recebe até a todo momento. Tudo bem? Tá? A bactéria, por ser uma concentração, uma partícula muito grande e por aí em diante, obviamente ela não é filtrada no mesmo modo que você tem filtração renal, glomerular, né? E sim pela alta concentração que ela está presente no sangue, a bactéria tem caráter invasivo de movimentação, como se fosse um sacarrolho, ela penetra nos népros e aí você tem liberação por parte da urina, tá? Mas, causa dano também no sistema nervoso central? Claro, A bactéria é direta? Diretamente. Você pode ter infecção. A bactéria é só por causa de dar abônia ou... Não, não. O que você tem... No caso aqui, ele leva a um processo até de glomerulonefrite, um problema grave em decorrência de grava determinada queda de produção. A bactéria, lógico, para atingir o sistema nervoso central, você tem que ter um curso da doença já bem avançado. Isso significa o quê? Maior quantidade de bactéria também no organismo. Então, com isso, não há problema nenhum. Então, com isso, você tem a possibilidade até de rompimento, barreira hematocefálica, você tem todo esse comprometimento. O que que causa diretamente? Não é que a bactéria acaba lesionando o neurônio, acaba lesionando células da glia. Acaba sendo indiretamente causado pela inflamação que a bactéria, só por ela estar ali, ela determina. Então, você tem infiltrado o leucocitário, você tem em decorrência da própria inflamação, tá? Que acaba destruindo. Tanto é que a leptospirose, ela não é considerada uma bactéria, um quadro neurológico no animal. Tá? Principalmente aí. Tudo bem? Por que que a bactéria, no caso do leptospiro, ela determina problema reprodutivo? Que, obviamente, no estado de gestação numa vaca, você tem maior vascularização, maior desenvolvimento do trato genital. E isso faz, obviamente, você ter maior aporte sanguíneo, maior vascularização naquele órgão. Sendo assim, grande quantidade de bactérias vão ali pro trato genital. E, obviamente, que é nessa forma aí que você tem, né? Onde permanece algumas bactérias do hospedeiro de manutenção, tá? O hospedeiro natural, o hospedeiro primário, a mesma coisa, tá? Mas o trato genital, ele passa a ser a principal via também de transmissão, tá? Então, a transmissão venérea, cobertura, vai onde um touro, uma vaca infectada, tem a transmissão, tá? Porque a bactéria tá presente na mucosa ali vaginal, como também no touro tá presente na mucosa peniana, que pode passar pra vaca também. Tá? Então, a cópula, a transmissão venérea, passa a ser uma importante via de transmissão também, tá? Não é à toa que, se a gente for pegar, né, em propriedades que tem estação de monta, em propriedades que utilizam, por exemplo, logicamente, que no seme, né? A bactéria pode ser eliminada no seme? Pode, né? Mas a bactéria não se multiplica ali em glândulas, não multiplica ali, ela tá multiplicando na mucosa. Então, é como se fosse um fluxo liberando, levando pra fora aquela bactéria, tá? Então, nas centrais aí de disseminação artificial, centrais de seme, bancos de seme por aí em diante, obviamente, né? Faz parte da investigação sorológica com relação à leptospira, os testados sanitários do animal, se ele é negativo ou positivo, dependendo do sorovar. Tá? Então, entra com relação à importância, porque você tem possibilidade de transmissão via, né, pela cópula, pela própria cobertura. Tá bom? Dúvidas, pessoal, com relação à patogenia? Não? Bom, sinal clínico, muita coisa, tá? Pode acontecer, dependente muito do tipo de sorovar, tá? Eu coloquei aqui entre parênteses, que a gente acaba listando, que são os principais sinais clínicos decorrentes de infecção pelos sorovares rádio e pomona, que são os principais que acometem bovinos do país, tá? Então, alguns sinais que vão ver que são totalmente inespecíficos. Então, muitas vezes, a doença, ela pode ter aparentação em forma subclínica, onde um produtor só vai ver, possibilidade, ou vai ventilar a suspeita de cérebro de leptospira quando tiver um problema, por exemplo, reprodutivo. Mas em vaca vazia, se eu não tenho em toda alteração, não está sob manejo reprodutivo, vai suspeitar de leptospira? Que seja uma baixa produção, uma febre, febre, nem suspeita, nem vê febre, muitas vezes. O que vai sinalizar para ele que esse animal muitas vezes não está bem? É a baixa produtividade, que se for acompanhamento, um passo intensivo. Agora, se for no rebanho de corte, muitas vezes, criada a passo extensivamente, que só vai recolher o animal depois para colocar no caminhão e enviar para frigorífico, ou para ir lá no galpão e manter a marreta nele. não vai ver, não tem como manter. Então, a leptospira passa a ser endêmica em uma propriedade muitas vezes, porque ela fica na forma subclínica, principalmente em animais que não estão sob regime ou manejo reprodutivo. Está certo? Então, essa, obviamente, seria a propriedade de maior risco com relação à leptospira, que eu digo assim, de manutenção da leptospira. logicamente que o sinal clínico passa a ser muito mais evidente quando você já tem infecção fetal, quando o animal está sob uma condição reprodutiva, uma vaca cheia que está presente ali, independente, ela abota. Aborto, é sinal específico de leptospira? Não. Leptospirose? Não. Assim como brucelose, IBR, BVD, fora agentes parasitários ainda. exóspora, que você tem muito problema em suíno, por exemplo, leóspora, que você tem que é em bovino, certo? Que é problema reprodutivo grave. Então, infecção fetal, aboto, natimoto, nascimento de prematuro, retenção de placenta é um ponto importante aqui com relação à leptospirose, mas brucelose determina a mesma coisa também, tá? Problemas são graves. O problema é que quando a bactéria sai da sua forma, né? Daquele período de incubação, você tem que ter sinais inespecíficos agudos, né? Então, por exemplo, febre transitória. Quem produtor vai ficar, consegue identificar uma febre transitória no animal? Que vai, tá no começo do dia, depois vai, no outro dia tá de novo com a febre e ao longo e depois para, depois volta a ter febre de novo. Ninguém faz esse acompanhamento. O que vai ver realmente o problema? É quando doer no bolso, é o que? É baixa produtividade. Aí sim, começa a suspeitar e ir atrás de um diagnóstico. tá? Daí leva, eu chamo o veterinário da fazenda, faz um inquérito ali, faz uma anamnese, vai fazer uma investigação com relação à história da propriedade, já teve problema de aborto, já teve problema relacionado a baixa produtividade, ela é frequente ou não? Tá? Imunizações, se os animais são vacinados ou não, então vem uma série de investigações de dados necessários para o diagnóstico, mas sinal clínico é muito vago. Tá? E é mais produtividade também, pode ser dos fatores. Também, lógico, mais vago ainda que isso não tem. O estresse térmico, o estresse ambiental, recorrência de característica nem infecciosa pode ser alimentar, exatamente, né? Bem mais. Então, se já limita bastante a questão de sinal clínico, fora isso, então, nem se fala. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a sinais clínicos? Tá? O que que pode acontecer? Mas em bovinos é muito raro de acontecer. Dano hepático, tá? Em bovinos, praticamente é zero, não tem qualquer alteração hepática, inclusive, tá? Muitas vezes, nem chega a ser queixa do proprietário de hipótese, diferente do que você tem em pequenos animais como cães, tá? Cães, o problema, além do rim, é dano hepático causado pela leptospira. Então, muito evidenciado, identificado, por exemplo, equiterícia, né? Então, aumento de enzimas FALT, por aí em diante, enzima hepática, então você tem uma alteração, você consegue fazer exames experimentares, aí você tem uma queixa, você tem uma suspeita clínica, provavelmente em cães, mas em animais de produção, esquece, tá? Dano hepático, muito raro, praticamente zero, tá bom? Então, sinais clínicos aqui tendem a ter, por exemplo, que pode ser em bovino, uma dano renal, sim, isso acontece, tá? Pode associar, que inclusive é uma das possibilidades diretas aí da queda de produção, tá? Porém, ato associados. Aqui, cães, né? Que eu falei da questão da equiterícia, apesar de associado, e aglomerulonefrite, que também é associado, e dano hepático, né? E é o grande problema, tá bom? Em cães aí, é o principal problema. Então, lógico, são sinais que levam a respeitar, então, equiterícia, dano hepático, qual que pode ser a causa desse problema hepático? A gente já falou, hepatite infecciosa canina, a gente falou de outras situações, né? De coisa de uma viremia, de coisa de uma outra bacteremia, tá? Pode estar associado, associado a dano renal, então, o animal pode apresentar aqui, por exemplo, até, né? Uma disúria, por exemplo. Tá? Pode estar associado aí também. Certo? Poliúria, polidipsia, vocês vão ver isso também na página clínica, tá? P-U-P-D aí. Pode estar associado a leptospirose em cães também. Certo? Em suínos, quais são os sinais clínicos mais observados, que é o principal, um dos principais problemas reprodutivos? É o aboto. Tá? É o problema realmente de aboto, a perda da leitegada inteira, com relação à infecção por leptospira. Tá? A leptospirose suína, ela tem um impacto muito maior, comparado à bovinocultura. Tá? O problema é que, nas principais... O problema não, isso não é o problema, o que acaba muitas vezes amenizando esse impacto, é que maiores estados mais produtivos, os produtores de suínos, também são os mais tecnificados. Tá? Então, você pega, principalmente, o principal é o estado de Santa Catarina, seguido por Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Tá? Onde você tem já uma suinocultura industrial por trás disso. Por quê? Porque, o principal é a questão de rentabilidade, de exploração econômica. Principalmente, você pega o estado de Santa Catarina. Leptospirose lá, sempre vai ser visto como uma grande ameaça para a produção suína. O problema é que, a maior parte das grandes são tecnificadas. Tá? Então, é a questão, também, de manejo mais intensivo, de você ter os galpões, de forma tecnificada, e, obviamente, isso traz uma maior atenção sanitária também. O problema, o que difere, principalmente, onde a Leptospirose é um problema? Quando você tem o quê? Produção mais extensiva, de subsistência, onde você tem pequenos criadores, que criam ali, seja para vender no comércio regional, ou que nem para vender, nem mesmo tem fiscalização, por exemplo. Que é a maior parte dos estados brasileiros. Você tem assim. Mesmo em regiões, obviamente, tecnificadas, você tem regiões do próprio estado, que a criação, ela passa a ser de subsistência, ou passa a ser uma criação, também não tecnificada. Aí sim, a Leptospirose é problema. O senhor, tá? A bactéria consegue, passa a placenta? Passa, passa. E, infectando o, leitão, no caso, ela tem preenileção também, pelaqueles membros. Também. Aqui, no caso, o problema, deixa eu ver se tem. Aqui, no caso de uma necrópsis, que você tem em leitões, a possibilidade da bactéria, inclusive, por você não ter um sistema imune eficiente, aqui, a bacteremia é muito maior. Então, inclusive, a bactéria começa a ter danos, não sei se estão conseguindo observar a foto, em danos até epiteliais. Então, você tem, por exemplo, petequias, isso mostra o que? Dano endotelial, melhor dizendo. Tá? Dano invasos, você tem perda aí, principalmente, permeabilidade capilar. Então, aqui, só feita, mostra que aqui é um feto, obviamente, abortado, tá? Então, você tem essas manchas, pequenas petequias, são em decorrência de danos vasculares, causados pela leptospira. Tá? E, então, necrópsis, você observa também o hepatomegalia, tá? E esplenomegalia. Então, você tem também dano hepático, causado de determina a morte. Então, o animal, ele pode nascer? Pode, mas é uma tendência, uma possibilidade muito grande de ele morrer logo em seguida. Tá? Nascimento de leitões fracos aí também. Tá? Ah lá, e aqui, inclusive, tem um infiltrado, só mostrando aqui, tá vendo? E aqui, infiltrado em decorrência de necrose mesmo. Tá? Oi? Dificilmente porque os sinais clínicos são mais brandos. Tá? Mas, lógico, você tem um dano hepático, mas isso não reflete o sinal clínico. Tá? Mas isso daí. Fibrose. Fibrose. Tá? Fibrose. No fígado, só se tiver um, assim, né, já muito alto, já muito avançado, já o quadro, que você pode ter lesões e quadro de fibrose hepática, mas é muito raro. Dificilmente passa despercebido. Tá? Só isso. Oi? A lei do fígado, no final, no trabalho, não consegue notar se o final está funcionando. Não. O que você pode ter, onde o dano daí é muito maior, é rim. Rim, sim. Tá? A gente se conta, por exemplo, normal, a cacaça, ela é eliminada, ela não pode passar. Ó, boa pergunta. Eu precisava, eu não tenho CT. Eu acredito, em decorrência da bacteremia, que a cacaça, ela pode ser aproveitada mais para... possibilidade de tratamento térmico, por exemplo, para embutido, alguma coisa assim. Carne in natura, não. Acredito que não. Oxíche. Isso. Aí vai. Tá? Tem, tem. Caso rims é comum, sim. Tá? Eu vou confirmar, mas eu acredito que sim, só para embutido, para segunda via, mas in natura, com a certeza que não. Tá? Só falando, né gente, como a gente vai começar a falar de bovina, a gente vai começar a falar questão de fiscalização, defesa sanitária, a leptospira, ela não entra como exigência sanitária para emissão de GTA, de guia de transporte animal. Então, não é uma doença que tem um programa por trás, com relação à questão da fiscalização. Tá? Mas, logicamente, é importante. Tá bom? E movimos, né, o grande problema, aí é o aborto. Tá? Então, todo esse líquido, por decorrência do aborto, o nascimento de um animal infectado, ele está contaminando o solo, está contaminando, né, a forragem, contaminando o águo que o animal ingere. Tá? Tem tudo aí um problema grave acontecendo. Ela acaba ficando mais resistente, é igual eu falei, ela é pouco exigente nutricionalmente. Então, o que seria um grande impacto, para que ela não consiga se duplicar, seria a mais exigência nutricional do que o próprio ambiente. Questão de umidade, radiação solar, algo assim, tem menor impacto, quer dizer, mais impacto. Porém, por exemplo, isso, logicamente, varia. Se você fizer uma higienização adequada, em um ambiente, mais um piso, dependendo de onde vai, se tiver uma radiação solar, dificilmente essa bactéria sobrevive, por muito tempo. Tá? Muito tempo que eu digo assim, mais de 24, 48 horas, por exemplo. Tá? Mas, por exemplo, você pega essa situação aqui, onde você tem um animal expulso, né, liberado, aboto aqui, no ambiente, depende também da altura, por exemplo, da forrageira, isso acaba protegendo ela contra a radiação solar. Então, a tendência é que aquele ambiente fique, na verdade, por muito tempo. Umidade do ácido, você tem chuva, então, mantém. a chuva é o principal mantenedor da bactéria no ambiente. No caso, a gente não viu, não se não ativar. Pra ser eliminada, acho que em 24 horas, máximo. Tá? Se ela não tiver, se é radiação solar, ou pouco umidade, em 24, até 48 horas, ela é eliminada. Tá? Professor, o que deve ter, no momento desse abuso, seria o estado de uma bactéria? Não, não. Você tem também, pela bactéria, o cara até destruiu, inclusive do tecido placentário. Então, você tem destruição do tecido placentário, destruição do trofoblasto, e isso, obviamente, não tem manutenção de gestação. Que pode ser tanto no texto inicial até o texto final de gestação. Já, é, isso aqui, pode ser no texto final de gestação também. Isso aqui, provavelmente, seja um animal aí de uns 7, 8 meses de gestação. Tá? Pode ser. Mas, em decorrência, justamente, dessa lesão que você tem da bactéria, nos vasos sanguíneos, isso leva, realmente uma destruição placentária também, necrose placentária, então isso é isso. Tá? Tudo bem? Dúvida, pessoal? Alguma coisa com relação aos sinais clínicos? Não? Bom, diagnóstico. Quando a gente fala de doença reprodutiva, pessoal, isso eu faço questão, e como a gente fala, eu faço questão até de abordar dessa forma os conteúdos de doença reprodutiva em bovino, o diagnóstico, quando a principal queixa é problema reprodutivo, ele passa a ter uma dificuldade muito grande. Primeiro, porque se a gente for levar em consideração as principais causas infecciosas de problema reprodutivo em bovino, o diagnóstico passa a ser, para algum deles, bastante limitado, de pouco acesso. Diagnóstico etiológico ou diagnóstico direto, que confirma o diagnóstico laboratorialmente. O grande problema aqui, quando a gente fala de diagnóstico em doença reprodutiva, é você excluir suspeitas, onde vão ser muitas aqui. Já falei para vocês já inicialmente, para um bovino, uma propriedade que tem, começa a ter aboto. Primeiro, perda reprodutiva em grandes plantéis ou que estão sobre manejo reprodutivo, é algo comum. Você não vai ter 100% de fertilidade ou 100% de nascimento. Logicamente, que isso se busca. mas sempre há uma perda que muitos produtores consideram normais ou aceitáveis em determinado tipo de produção. Lógico, a gente pega, por exemplo, uma propriedade, sei lá, de 5 mil, 10 mil animais, onde você tem formação por estação de monta, sei lá, 2 mil cabeças, 2 mil vacas, ovilhas, entrando ao mesmo tempo, se fazendo sincronização de sil e entrando em estação de monta. Para daí ter a sincronização dos nascimentos e mesmo questão de manejo reprodutivo. As doenças reprodutivas, elas têm muito maior impacto comparada, por exemplo, a uma pequena propriedade de leiteira, onde você tem 4 ou 5 vacas ali que fornecem para mercados próximos. A leptospira, nesses casos, apesar da bactéria ser possível ser transmitida pelo leite, a leptospirose nem é lembrada. Então, digamos que você tenha essa propriedade maior, onde você tem um alto impacto de doenças reprodutivas, o que vai levar a suspeitar que há doença reprodutiva? Quando as perdas que eram aceitáveis passam a ser agora o quê? Muito maiores. Aumentou os casos de infertilidade, aumentou os casos de aborto, natimorto, de mumificação fetal, ou seja, qualquer problema reprodutivo. Aí sim vai se suspeitar. O que pode ser doença reprodutiva? Já falou. Lepto, brucelose, BRBVD eram as principais infecciosas, fora as parasitárias, que isso pode estar acontecendo. Então, é muito importante ter o conhecimento da história, da produção dessa propriedade, a história clínica da propriedade, como também identificar os casos de problemas reprodutivos. então aqui entra um ponto importante quando a gente fala de doença reprodutiva. Tanto é que as suspeitas, os casos, os sinais que a gente vai falar, tanto de brucelose e depois de BRBVD, vão ser praticamente os mesmos. Como diferenciar, como eliminar, falar, será que é uma brucelose, não pode ser lepto, será que pode ser uma IBR ou pode ser IBVD? Como comprovar elas ou como eliminar também essas doenças dessa lista de diagnóstico diferencial? Será que só diagnóstico laboratorial é necessário para a gente conseguir eliminar e ter certeza de qual doença é? Não. Primeiro, pelo alto custo, então você imagina, por exemplo, vamos pegar os dados dessa propriedade, 2 mil animais, 2 mil cabeças, 2 mil novilhas, vacas, que seja, entrando em monta, dessas 2 mil, 5%, ou seja, faz aí a conta, o que é 5% em um plantel de 2 mil sobre manejo reprodutivo? 100 animais, 100 animais que não são fertilizados, por exemplo, tem um córrego que já foram inseminadas, mas não preenharam. Agora, põe 100 animais no papel, no bolso, quanto que esse produtor deixou de ganhar de não ter conseguido produzir um bezerro? É muito dinheiro. Agora, você pega 100 animais e coloca na conta teste diagnóstico para brucelose, lepto e BRBVD. Só para você ter uma ideia, BRBVD é em torno de 20 reais por amostra para você fazer vírus de neutralização. 20 vezes 100, você vai para 2 mil o custo. Só de um diagnóstico. E brucela? Geralmente, vai em 10 ou 7 reais, dependendo do montante. Vai somando. Custo-benefício compensaria para você fazer diagnóstico laboratorial numa grande quantidade de animais dessa forma? Não. Sem contar também que dentro do plantar 2 mil animais, 5% de ANPD produtiva nunca vai ser aceitável. Lógico que não. Então, aí vem o grande problema e aí vem uma das principais oportunidades que o médico veterinário tem. Quando ele é chamado a propriedade? Lógico, uma propriedade que tem 2 mil vacas, você já tem um veterinário trabalhando lá dentro. Um não, vários, para falar a verdade. Mas você pega, por exemplo, um médio produtor. 400 vacas, 500 vacas ali, ele vai disseminar, ele tem a capacidade de disseminar 50, 60. E aí? Ah, das 60 que ele disseminou e tudo mais, que tem a inscrição de sil, está tudo certinho, 30 só emprenharam. E aí? E as outras 30? Por que que não emprenharam? Ou que emprenharam, mas não produziram. Dessas 30, vamos colocar, produziram, tiveram bezerro. Das 60, 30 só tiveram bezerro. E as outras 30? 50% de perda reprodutiva? Daí que vai falar. Não é só algum veterinário? Você chega e você tem essa história clínica na propriedade. E aí? O que você vai fazer? Ainda mais pega, entenda, recém-graduado. Grande desafio na tua vida. Pô, se eu conseguir e tudo mais, eu estabeleço como médico veterinário da propriedade. E aí? Não, resolve para mim, ele só quer saber, eu quero saber o que está causando e eu não quero mais ter 50% de perda reprodutiva. Fácil, né? Simples, sem pressão nenhuma, você vai ter todo o dinheiro, você vai falar, não, vamos fazer das 30, diagnóstico laboratorial. Ah, onde que é? Ah, em Londrina, no Paraná, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Pernambuco, em Recife, vamos fazer ali? Tá, qual é o custo? Você vai falar, ele vai falar, não, tchau, filho, tchau. Porque daí eu ganho muito mais com elas, a batida, com ganho em carcaso, o que eu vou pagar para você. Esse é um grande problema, tá? Fala diagnóstico. Então, é necessário, realmente, limitar e excluir, como identificar. Só que, pelos dados que você tem do animal e pela forma, pela história que você conhece, você já consegue restringir. Um dos primeiros pontos que você deve perguntar é que é fator de risco. Vacinação. O plantel é vacinado, não é? Ah, vacina-se só para a brucelose, porque é obrigatório ainda. Olha lá. Leptospira e BRBVD tem vacina também. Vacina? Não. Ah, mas vacinou para a brucelose, vem vacinando há muito tempo? Tá, então a probabilidade de ser brucelose é muito menor. Leptospira, quase tem sinal clínico, como que é, tudo mais, vai atrás. São as mesmas coisas. Né? E aí, qual que é o problema com a questão de vacinar, de você implantar a vacinação? É, o custo também. Então, vai muito de produtor para o produtor. Tá, o desafio é muito grande, quando você chega a uma prioridade assim. Tá? Então, vale a pena o que? Você tem o conhecimento, né, da história clínica, associar, e a partir do seu intuição com relação o que pode ou não ser, pode sim, muitas vezes, valer o custo-benefício de pedir exame sonológico para algumas infecções. Não, não, muito difícil acontecer, tá? Porque muitas vezes o animal, ele nasce, assim, com os órgãos, em questão de necrópolis, dentro de um bezerro, normal. Tanto, igual, por exemplo, há diferenças, por exemplo, BVD. BVD, o animal pode nascer com malformação, tem uma série de fatores, mas, por exemplo, brucellose, leptospirose, bezerro, leptospirose sim, mas brucellose, não tem nada, praticamente. Tá? Nada, nada, nada. IBR também, nasce normalmente, só que é uma boa, porque houve interrupção da gestação, pela lesão na placenta. Então, o animal está normal, tá? É comum isso. Diagnóstico, digamos, você tem acesso a diagnóstico laboratorial, o que pode ser feito? A maior parte é sorológico, decorrência do custo, tá? Então, você tem aqui um teste bastante pregado, que é o mais realizado, é o laboratório mais próximo que realiza aqui, é o Laboratório Nacional Agropecuário, o Lanagro, lá de Recife. Tá? Eles que fazem aglutinação microscópica com relação à leptospira, que nada mais é identificar no soro, você coleta o soro desse animal e manda identificar quais anticorpos esse soro apresenta e contra quais sorovários ele tem. Especificidade. Tá? Então, faz a aglutinação, se aglutinar na placa, a soroglutinação microscópica ele é dado como positivo. Então, lá no Lanagro, alguns laboratórios, por exemplo, em Paraná, lá em Londrina, da própria universidade, eles fazem essa soroglutinação microscópica, vão pegar o soro e colocar a aglutina contra várias leptospiras, vários sorovários, pelo menos uns 18 tipos de sorovários. Tá? Agora, você pega o soro de um animal vacinado para leptospirose. E aí? Vai dar positivo ou negativo? Obrigatoriamente. Vai dar positivo. Mas para quais sorovários? Os que estão na vacina. Então, muitas vezes, obviamente, você já espera que dê soro positivo, que seja o animal positivo para rádio, para wolf, para equitério hemorrágico e para pulmona. São as quatro principais. O problema é o quê? Se quando der o positivo para outros sorovários que não são da vacina. Daí você pode chegar no diagnóstico sorológico que é decorrência da vacina. Decorrência da infecção por outro sorovário. Mas para você, não mais que o mundo é rádio e é o que tem mais na vacina? Sim. Só que daí, o diagnóstico sorológico não é válido, então. Não tem? Você tem que fazer um diagnóstico etiológico, mas... Diga. Se no caso, o que é que o mais que eu tenho que eu tenho a idade, se no caso do dono atual, ele não vai saber se foi vacinado, ou não pode ser a sua vez que foi vacinado. Tá. Já acaba sendo um ponto negativo, um ponto negativo. Se não sabe ser vacinado, se realmente trabalha que o animal não seja vacinado. Na interpretação sua desse diagnóstico, ele passa a ser como um animal não vacinado. Né? Certo, é isso. Tudo bem, pessoal? Outro teste que existe, existe o ELISA, mas assim, pelo custo também, é muito alto. O que facilita é você poder fazer uma bateria muito rápida, vários testes no mesmo momento. E você pode estar utilizando até para soro do feto, para identificar no caso de aborto, já que trata-se somente de identificação de GM, o que não é específico. Pede especificidade, mas é altamente sensível, então poderia ser utilizado para triagem, por exemplo, uma propriedade que sempre teve casos, sabe? A doença pode estar associada assim. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, cautela, interpretação, por quê? Porque você pode ter interferência vacinal. Então, anticorpo contra, por exemplo, sorovar rádio, se esse animal for vacinado, ele tem na vacina, é um anticorpo criado contra o antígeno da vacina, não de infecção natural. Tá? E logicamente, esse teste sorológico dá para você testar também a eficácia da vacina, por exemplo. Se houve a presença, formação de anticorpo contra o sorovar da vacina, significa o quê? Que foi convertido em proteção também, foi imunizado. Tá? Mas dificilmente esse teste. Tudo bem, pessoal? O teste sorológico é o principal, é o mais empregado. Existe o diagnóstico direto, o etiológico? Tem, né? Microscopia em campo escuro diretamente da urina, só que isso daqui para bovino, para animais de produção, esquece, é só mera informação, tá? Porque vocês vão encontrar em livros. Isso daqui é bastante utilizado já para cães, tá? Em pequenos animais já tem mais diagnóstico facilitado, você tem maior contato, maior facilidade também de realizar em um ambiente com menos estrutura, até, tá? O que é mais utilizado para diagnóstico direto é imunofluorescência, tá? Imunofluorescência direta aí, utilizando tecido, sangue, eu mesmo, por exemplo, tecido recolhido de uma necrópsia de um bezerro, tá? No fígado de um rim, de um baço, vai jogar lá os anticorpos marcados, você tem os antigos, perfeitos, e vocês vão conseguir, vai conseguir visualizar ali também a leptospira nesses tecidos, tá? Urina também, principalmente o sedimento urinário, então, geralmente você faz a centrifugação e depois você espera ali em torno de uma hora, você tem sedimento, você retira aquele sedimento e faz imunofluorescência em lâmina, tá? Bacteriológico, esquece. É bactéria, pessoal, vamos fazer isolamento de leptospira, esquece. Por quê? Porque demora muito, tá? Apesar da bactéria não ser tão exigente nutricionalmente, tá? Mas é demorado e difícil, porque você sempre tem que estar renovando o meio de cultura em ambientes específicos e por aí em diante, tá? Então, para diagnóstico, quando você precisa de um diagnóstico rápido, você vai esperar pelo menos uma semana nisso daí, tá? Não tem como. Isso da patologia, geralmente pode ver a identificação da leptospira por coloração de guinça, muitas vezes pode estar associado em rins, placenta, pulmão e fígado, tá? Órgãos bastante vascularizados aí. Então, pode chegar o diagnóstico por estopato, tá? E pode estar associado aí. Então, muitas vezes, o caso é uma necrópsia lá, o professor Ricardo, o Ricardinho lá, o Ricardo Lucena, vai lá e edifica, pode diagnosticar a leptospira por estopatologia. Pode, tá? Realmente porque identifica a bactéria diretamente. Não é o dano causado da bactéria, nesse tecido. Vê, consegue identificar, tá? Quanto mais tempo ainda passa, se pega um animal onde você teve sinais clínicos mais severos, mais graves, maior custo. Então, quanto maior custo da doença, maior tempo, maior chance de você ter duplicação e maior carga bacteriana que esse animal vai apresentar. Tá? Maior facilidade de observação também, tá? E aqui já foi visto também a PCR, né? Identificação do gene lá cromossomal da bactéria. Pode ser feito tecido fluído aqui, tanto em urina, sangue, tá? Que pode ter se identificado, mas logicamente o custo-benefício não facilita, né? Não tem tanto problema. Para bovino, né? Mostrando para vocês. tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao diagnóstico? Não? É aqui só mostrando para vocês a imunofluorescência, então notem, né? As leptospiras e aqui a estopatologia, lógico, né? Tenham fé, tá? Tenham fé, mas está aqui presente. Você está vendo uma coloração mais amarronzada aqui, ó? Isso é leptospira em tecido, em rims daqui, tá? Associado aqui. Essa daqui é uma foto porcamente selecionada para diagnóstico laboratorial, diagnóstico de cultivo, mas, como eu falo para vocês, não tem potência. Em agar sangue mesmo, você pode fazer o cultivo aí da leptospira, mas colônia, aspecto colonial, isso daí você não tem praticamente o benefício muito baixo. e a PCR pode ser feita, tá? A partir de urina, o sangue, isso daqui, você já vai ter que encontrar e como você tem a purificação, não demanda muito uma alta quantidade de bactéria. Então, a PCR tem a vantagem de você conseguir detectar de fazer a partir da urina do cão no estágio inicial da doença, onde você tem baixa, a bacterimia ainda é baixa, tá? Pode estar observando. Para você ser mais sensível também, específico. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Leptospirose, tem tratamento? Tem, tá? O tratamento, a gente vai falar principalmente das próximas doenças em bovinos, a gente vai falar, não existe tratamento, animal soropositivo ou positivo deve ser sacrificado, deve ser abatido. Leptospira, logicamente que não, tá? Leptospira, logicamente, o tratamento é antibiótico, tá? E antibiótico-terapia, sempre a gente está falando aqui, sempre tem que pesar custo-benefício, a gente não está tratando de um poodle, a gente está falando de bovino, tá? Então, logicamente, que a dose, o tempo de observação e o sucesso de um tratamento é totalmente diferente do que é realizado em animais de companhia, tá? Mas aqui, o tratamento, ele segue o mesmo protocolo, praticamente, a mesma droga ou junção de vários antibióticos. A principal, que falou a leptospirose, fala de streptomicina, tá? A streptomicina entra como principal antibiótico, é o antibiótico de eleição mais utilizado aí também, nessa dose, isso daqui é para bovino, tá gente? 12 miligramas e meio por quilo de peso vivo, duas vezes ao dia, durante, inicialmente, três dias. Houve melhor, sim, sinais clínicos, faz um acompanhamento por patologia clínica, hemograma, hemograma também, para ver essa característica de danos, ou maior questão da inflamação. se não, continua a antibiótico e terapia, tá? Isso na forma aguda. Quando você chega num ponto, numa forma crônica, aqui são os outros, tetraciclina, na mesma situação, e já foram testados ampicilina, penicilina G e eritromicina, tá? A bactéria tem resistência a antibiótico? Não, tá? A leptospira pesada, essa alta sorovariabilidade, essa variabilidade genética, que se tem, pouca tem a ver com resistência a antibiótico, tá? Apesar da penicilina ser, obviamente, entre os antibióticos mais resistentes, sendo resistentes, possível a ela, praticamente ainda tem efeito, mas, logicamente, não vai ser o principal antibiótico, vai ser porque tem uma chance de ocorrer a resistência, tá? A principal estreptomicina, e ela vem tendo sucesso, eficácia por muitos anos, já há décadas aí, tá? Qual que é a diferença quando a gente fala de forma crônica, de forma aguda, com relação ao sucesso de tratamento? É a bacteremia que ocorre no animal, né? Então, logicamente, de forma crônica, você tende a ter uma doença com maior período de tempo, quanto maior o período, maior a carga bacteriana no animal, tá? E isso leva, muitas vezes, você precisar utilizar um antibiótico de maior impacto, né? Como a oxitetraciclina, e, logicamente, um antibiótico de uma geração mais nova, o problema é custo também, tá? Mas a estreptomicina, geralmente, de uma forma crônica, a tendência é o quê? É de durar mais tempo a antibiótica de terapia, tá? Então, é isso que acaba aparecendo. Outro protocolo que se tem, também é a amoxicilina, que pode ser utilizada aí também, tá? Numa dose maior. Então, note, obviamente, de forma crônica, a ocorrência da bacteriêmia é muito mais intensa, né? No animal, a dose é muito maior também, né? Tem que correlacionar a dose também com o tempo da doença. Bom? Aqui, no caso, intravenoso. Tá? Logicamente, o tratamento é intravenoso, né? Você não vai dar para o bicho um comprimido, tá? Com isso, via parentero, pode ser. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? No seu tratamento? Tá? O tratamento é permitido, o leptospirose não entra aí em programas sanitários, no Ministério da Agricultura, Escritório da Agricultura, nem tem uma lei por trás dela, tá? Tá? Também, também, tá? É o principal, tudo que é espécie animal é estreptomicina que utiliza, tá? Controle e prevenção, gente, para finalizar, tá? Lógico, aqui, a gente vai observar os principais fatores de risco, então, uma delas é prevenir que esse animal, né, entre em contato direto com animais, né, infectados. O grande problema, por exemplo, propriedades onde nunca teve problema reprodutivo, ou são pequenas propriedades onde nunca teve qualquer relação de problema reprodutivo, ou suspeita de leptospirose, tá? Ou seja, em rebanhos fechados, é quando você introduz um novo animal nesse rebanho. A introdução de um novo animal no rebanho, se você não sabe das condições sanitárias desse animal, esse animal é uma incógnita. Então, o que que geralmente tende a fazer, o que que é recomendável? Você estabelecer um período de quarentena, ou seja, permanecer inicialmente isolado desse animal, recém-introduzido, para que seja observado esse animal se tem manifestação clínica de alguma coisa ou não, tá? Ou em tempo que você faça, por exemplo, uma sorologia desse animal para o leptospiro ou para outras enfermidades. Lógico, isso daqui depende de cada tipo de produção, ou espaço, ou condições de produção também, né? Então, pode ser em relação a isso. Outro ponto importante, controle de roedor, tá? Isso daqui é uma foto dentro, aqui é em suíno, uma foto dentro de uma granja lá de suíno, e isso daqui é um bebedouro, tá? Diga. É só ratazão, não é que... Não, rato, telhado, tudo mais, também, também, tá? São roedores geral, tá? Eles são reservatórios no eletospiro, tá bom? Isso daqui tem um ponto muito importante, gente, dentro da suinocultura industrializar, né? A suinocultura industrial, logicamente, se for pegar, fazer uma criação de suínos, montar uma instalação que seria um dos moldes mais perfeitos para a criação de suinocultura, jamais vai ser um bebedouro com água parada. Em decorrência da possibilidade de contaminação, o próprio animal urinar ali, tudo mais, contaminar, liberando leptospira, como também o acesso de ratos ali no local. Sempre lembrando que na suinocultura industrial você tem o quê? Um aporte muito grande de grãos, de concentrado para o animal. E onde você tem concentrado, você tem acorde, você tem o risco de você ter roedor. Então, o que seria o ideal bebedouro? O que são os bebedoures do estilo chupeta? O animal encosta o focinho e libera água, ou seja, para não ficar água parada. Então, isso seria a forma, uma boa prática de produção, justamente, que inviabiliza a possibilidade de ser pela ingestão roedores. Então, água parada é o problema. E aqui vem o principal, cães, principalmente. Bovinos, área alagada, também, todo cuidado. relação ali, obviamente, que você tem. Aqui, o próprio instinto, um animal, uma ave morta, no caso, mas você pode ser um roedor. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa parte? Então, evitar a exposição a pontos de risco para a transmissão. Outra questão de tratamento, obviamente, o tratamento entra como uma forma de prevenção, por quê? Porque você elimina uma fonte de infecção dentro do rebanho. Então, tratando, obviamente, você mantém isolado esse animal, trata, e aí, incorpora ele ao plantel. Então, você está retirando uma fonte de infecção. Retirar uma fonte de infecção, você está prevenindo ou impedindo a manutenção da doença. Mas a principal forma de prevenção passa a ser a vacinação. Isso a gente está falando de prevenção de população, de um plantel de bovinos. Então, a imunidade, ela é sorovar específica. Então, geralmente, são vacinas poliovalentes e aqui vem essa importância de ser uma vacina regional. A leptospirose é o que justifica, muitas das vezes, independente da espécie animal que a gente fala, onde vacinas nacionais para a leptospirose tendem a ter uma eficácia maior comparada às vacinas importadas. Por quê? Porque são baseadas, justificadas em sorovares próprios da região, próprios do país. Ou sorovares, que se chama endêmicos. e isso tende a ter uma questão importante. Protocolo de vacinação em bezerros, ele é, na primeira, na primeira vez, na primovacinação, você faz duas doses. Vacina-se animais a partir dos três meses, mas geralmente a faixa idade que coloca é de quatro a seis meses, que é justamente quando o bezerro começa a ter uma maior exploração sobre o manejo das mesmas, sobre as condições ideais, mesmas de manejo dos animais adultos. Então, se ele vai entrar em contato com os animais adultos, a tendência é que eles já sejam imunizados. Então, de quatro a seis meses primeira dose e passa o mês depois da segunda dose. A questão da vacinação da leptospirose, ela tem um ponto negativo. Ela é uma vacina inativada. Ela não é a leptospira viva, atenuada, que é administrada no animal. Não. Então, isso faz com que seja necessário reforços. e o reforço vacinal tende a ser a cada seis meses. A vacinação, ela é semestral. O que que vem favorecendo a questão da vacinação contra a leptospirose? É associar a vacinação à febre aftosa, que também é semestral. Então, faz a vacinação de febre aftosa, depois faz a vacina para a leptospirose. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Em relação a isso? Tá? Aqui há umas condições, a gente fala melhor isso aqui, principalmente na sua inocultura, onde existe a possibilidade de um surto quando você tem praticamente a imunização completa da população e depois, né, aparece um animal infectado que mesmo sob condições de tratamento e se você não tem caso da doença, pra que que isso vai justificar uma nova vacinação? Separa a vacinação e aí você pode ter aparecimento de um animal que acaba fazendo descontrole da doença no rebanho e alastrando, disseminando pra Deus e o mundo. Tá? O que a gente chama disso, uma pressão vacinal. O que que seria a pressão vacinal? É a imunização completa da população ao ponto de que? Que você tem a exclusão completa daquele agente infeccioso, não tem a manutenção do agente ali. Isso faz, muitas vezes, que leve ao que, por exemplo, é a questão da febre aftosa. O que que faz quando você não tem mais a presença do agente? Seja livre do agente ser a leptospirose. Suprime a vacinação. Pra que que você vai vacinar se você não tem risco pra infecção? Né? Então, muitas vezes, por exemplo, você tem a introdução de um animal infectado na propriedade. obviamente que aquela população ela não está mais imunizada. E o risco é muito maior. Tá? De corrente a isso. Mesmo com o tratamento. Tá? Por isso que é importante isolar aí também. Tá bom? Erradicar a leptospirose é possível? É. O problema é que? A bactéria está presente no ambiente. Então, obviamente, aqui é importante identificar os portadores. Qual que é o problema na criação, no Brasil, principalmente? que passa a ser um dos fatores de risco pra introdução da leptospirose? Culturas mistas. Bovino de um lado, do outro lado você pega caprino, você pega o vinho, tudo junto. Isso é um problema. Por quê? Pela questão de adaptação em o agente com hospedeiros naturais ou acidentais. Tá? Então, você pode muitas vezes dizer, você tem uma grande suíno próxima ou você tem suínos criados excessivamente que nunca apresentaram qualquer problema reprodutivo. mas que estão eliminando sorovara ali que pro bovino é mais severo. É mais patogênica. E aí, você pode ter casos da doença. Tá? Então, identificar os portadores que tem, obviamente, isso tende a ter a eliminação desses portadores ou trata esses animais com antibiótico. Tá? E aqui vem o ponto principal, gente. Cuidado às condições sanitárias do animal que é recém-introduzido no rebanho. Tá? Isso tende a ter um problema muito grande. Por quê? Porque uma vez esse rebanho exposto, aberto, à inclusão de novos animais, à entrada de novos animais, ele está exposto. Isso para tudo que é doença, para tudo que é infecção, não é só uma forma de prevenção e radicação da leptospirose, mas brucelose, BRBVD, febre aftose, tudo que é a enfermidade. Tá? Então, o ideal aqui é o quê? Colocar esse animal em quarentena, uma observação ou mesmo ter o certificado sanitário desse animal. Saber se o animal é vacinado ou não. Se é vacinado ou só adquirir animais vacinados depende, obviamente, da importância da oferta também do animal. Se você tem a possibilidade de você exigir até muitas vezes o certificado sanitário. Tá bem? Alguma dúvida, gente, com relação à leptospirose? Não? Por hoje é só.